Viva a nossa música regional Olhe pra mim outra vez, meu amor, dessa vez vou te conquistar A gente banha na chuva, brinca por a chupa uva, depois venha me beijar Luiz Mario! Olha pra mim outra vez, meu amor, dessa vez vou te conquistar A gente banha na chuva, brinca por a chupa uva, depois venha me beijar Depois a gente vai pro recanto namorar Nós dois a estrela sai pelo prazer de brilhar Depois a gente vai pro recanto namorar Nós dois a estrela sai pelo prazer de brilhar Olhe pra mim outra vez, meu amor, dessa vez vou te conquistar A gente banha na chuva, brinca por a chupa uva, depois venha me beijar Depois a gente vai pro recanto namorar Nós dois a estrela sai pelo prazer de brilhar Depois a gente vai pro recanto namorar Nós dois a estrela sai pelo prazer de brilhar Ah, menino, esse é o rio baião Cada vez mais lindo Obrigado, trio nordestino Obrigado pela ilusia presença Valeu, gente